Música Ando bem nas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por outros carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo alguns edifícios Muitos coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz Tem exibizão Os casais de namorados Entrando abraçados Que linda um beão Só eu me sinto perdido Andando sozinho Quero entender Por que que o negro destino Me roubou você Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear E enquanto eles brincavam Cantando eu estava no canto A chorar Lá murei sim outra garota Me sinto vergonha Até dizer Só porque ela parecia Se estás me ouvindo agora Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Se estás me ouvindo agora Vem até aqui Vem até aqui